E ai caralho, cheguei nessa porra, pra anunciar o prêmio de melhor jogador do mundo do Desimpedidos. E os indicados são... Walter. O gordinho da zoeira, mais conhecido como chupeta de baleia. O senhor barriga de Goiás. O zica dos lanches, é o primeiro indicado pra vencer o prêmio. O segundo indicado, é o Paulo Bayer de Munique. O inventor do futebol, já jogou bola com craques como Moisés, e o próprio Jesus Cristo. Ajudou Noé a construir a Arca de Noé. O único remanescente do Superstar Soccer. Paulo Bayer é um dos indicados pra ganhar o prêmio de melhor jogador do Desimpedidos. E por último, o mito, Lisvandowski. Príncipe da paz, o pão da vida, o alfa e o ômega. Já curou o pecado do mundo inteiro, já deu visão aos cegos, e já fez aleijado andar. O pai da eternidade é o terceiro indicado, pra receber tal honraria. E o vencedor, eleito por mim, porque o que mando nessa porra, é nada mais nada menos que ele. Lisvandowski, o príncipe da paz. Vamos agora com o nosso correspondente ao estádio Heriberto Olse, onde vai acontecer a premiação. Eu gostaria de agradecer os amigos do Desimpedido, pelo prêmio, né, craque do Desimpedido. Esse aqui nenhum mestre tem, e valeu, galera! Aplausos